Hoje eu vou estar mostrando para você como fazer uma intro A primeira coisa que vocês vão precisar de um aplicativo chamado Legend Aí vocês abram ele e coloquem o nome do seu canal Certo, aí eu vou escolher a cor... vou escolher... azul Tem também o vermelho, mas eu vou querer o azul escuro Tem várias vinhetas aqui, ó, tem o Daring, tem o Lines Tem o Display, tem o Quartz Tem o Dash Tem o Framed Que é muito legal o Framework Tem o Modo Tag Eu vou escolher o Tag E como você escolhe... você vai clicar aqui nali, vai... aqui, ó, nesse negocinho Vai ficar em quadrado, mas você escolhe em paisagem e ok Depois clique nesse botãozinho de download E clique em guardar como vídeo Vocês também podem escolher outra cor, outro tipo de... que vocês quiserem aqui, né? Porque tem vários tipos E agora só vocês esperarem Pronto Agora vocês já podem sair do aplicativo E agora vocês vão lá no seu galeria Galeria, 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 galeria... cadê? Aqui E vai aparecer aqui a sua intro Por que a minha mãe mandou esse vídeo? Aquele vídeo que tava passando, se eu não me engano... acho que é de um amigo meu, sabe? Que ele tava aqui em casa, hoje ele foi embora, mas... Então, pessoal, esse foi o vídeo Se inscreva aqui no canal Não se esqueça de dar o like Deixa mais... E aí E aí E aí